Música Essa cobertura de chocolate é a cara do nosso canal. Muito fácil de fazer, fica linda depois de pronta e ainda tem um toque especial. Bora para a cozinha? Para a cobertura de chocolate, vamos usar apenas duas barras de chocolate meio amargo, 90 gramas cada, então 180 gramas de chocolate. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas e duas colheres de mel. Numa panelinha com água fervendo, eu vou encaixar uma tigela com os pedaços de chocolate. Que cuidados tem que ter? Não encher demais a panelinha, para ela não encostar no fundo e picar o chocolate em pedaços pequenos ou repicar ele com a faca. Para que ele derreta o mais rápido possível. O chocolate já está derretido, macio, brilhando. Já vou tirar do fogo, fiquei o mínimo de tempo possível aqui e terminar fora do fogo. Já fora do fogo, vou acrescentar o creme de leite, mexer até incorporar e as duas colheres de mel. Esse mel vai dar uma textura, um brilho e um sabor muito especial. Essa é a textura final da nossa cobertura.